Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assuntos Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos assuntos mais interessantes de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de alguém que se destaca na sua área de atuação. A gente acredita já ter passado o pior dessa pandemia de Covid-19, portanto voltamos a gravar recentemente as entrevistas aqui presencialmente no shopping do Poupa Tempo, Vicente Carvalho, logicamente com todos os cuidados sanitários e de higiene. Então, na minha parte, quando da parte de toda a equipe, com o uso de máscara, álcool gel e tudo. Inclusive também, assim como também os nossos convidados. Hoje vamos ter o prazer de conversar aqui com a Poliana Lamota, ela que é coach em desenvolvimento humano, está aqui já com a sua bela máscarazinha azulzinha. Obrigado pela presença, Poliana. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Tá certo. Poliana, você é de Guarujá mesmo, já vive em Guarujá há algum tempo? Faz mais de 20 anos. 20 anos. Tá. E você desenvolveu essa habilidade profissional. Agora, coach é uma palavra que está muito na moda, assim, né? Ah, não sei. Do nada a pessoa aparece, ah, eu sou coach agora. Ah, o que você faz? Ah, agora eu virei coach. Logicamente que eu estou fazendo uma brincadeira assim para adentrar ao assunto. Qual é a definição, pelo menos para você, assim, a definição correta de um coach? O que é um coach? O que ele faz? Qual é a função de um coach? Para que ele serve? Foi ótima essa sua pergunta, porque, na verdade, muita gente fala de coaching, mas não tem nem ideia do que é coaching, né? O coaching, em primeiro lugar, ele não é psicólogo, né? Parece, mas não é. Não, não tem nada a ver. O psicólogo, ele trabalha o quê? Ele vai trabalhar toda a parte do seu passado, né? Para ver o que está influenciando o seu passado no seu presente. O coaching não é mentor, então ele não está ali para ficar te dando ou fazendo mentoria sobre o seu negócio. E ele não é conselheiro, ele não está ali para te dar conselho. O coaching, ele desenvolve um trabalho muito mais importante, que é você trazer as suas próprias respostas através de perguntas. E eu trabalho com o coaching com o TNL, que é a Programação Neurolinguística, né? E que traz ainda perguntas ainda mais poderosas, com técnicas ainda, ferramentas ainda mais poderosas. que é para realmente fazer a pessoa pensar, coisa que hoje as pessoas não fazem pensar. Ou seja, o coaching, ele ajuda a pessoa a desenvolver a sua própria habilidade, que muitas vezes pode estar adormecida ali. Exato. Às vezes você está num problema, você está num desafio tão grande que você não consegue, na verdade, achar uma solução. E aí, dentro do coaching, a gente vai trazendo perguntas e vai fazendo análise dos seus valores, né? Do que você acredita como missão, ao que você acredita que é importante para você, quem você é. O coaching traz muito essa questão do autoconhecimento. Então, através do teu objetivo, que é o que você quer trabalhar dentro do coaching, que às vezes nem isso a pessoa sabe, tá? Muitas vezes as pessoas não sabem nem com o que elas querem trabalhar dentro do coaching. Elas sentem a necessidade, mas elas não sabem nem o que trabalhar. E aí você consegue trazer isso, o que é importante para a pessoa. O coaching tem várias modalidades, é isso? Porque você, por exemplo, se denomina como um coaching de desenvolvimento humano. Tem outras, várias ou outras habilidades? Tem, várias. Tem coaching de relacionamento, tem... Ah, para o cara que não consegue namorar, assim, é isso? Não, não só isso. Porque muitas vezes ele tem problemas de relacionamento dentro da empresa. Claro, no trabalho. Né? E... Mas serve para o namoro também. Serve, lógico. Relacionamento é relacionamento em geral, né? Mas tem coaching de relacionamento, tem coaching até de saúde. Certo. Tem coaching de família, tem coaching de business, que é ligada a negócios. E eu escolhi a área do desenvolvimento humano porque eu estou muito ligada em relação à expansão da mente humana, entendeu? Então, eu trabalho muito, eu estudo muito física quântica. Entendi. Né? Então, eu resolvi que eu queria trabalhar essa parte do desenvolvimento humano, né? Usando também, às vezes, algumas coisas, algumas questões dentro da física quântica. Há quanto tempo você já está atuando com isso? Então, na verdade, a minha formação universitária, eu sou biomédica, né? Trabalhei muitos anos na área, alcancei cargos de chefia. E aí, em um determinado momento, eu desencadeei uma depressão suicida muito forte e com o pêndrome do pânico e eu não conseguia mais ficar dentro da profissão. E aí, eu me vi numa situação muito difícil, né? E aí, eu já estava indo a psicólogos, já estava indo, inclusive, em psiquiatra. E aí, eu conheci uma pessoa, né? Que é a Daniela Marques, que me ofereceu a psicologia com a inteligência emocional. E na primeira sessão, eu já vi tanto resultado que eu, e eu, acho que já por vir da área da ciência, né? Eu comecei a estudar a neurociência, entendeu? Então, eu comecei a estudar por mim mesma, eu comecei a estudar a inteligência emocional, entendeu? Já comecei a estudar a psicologia positiva, a PNL e ler muito sobre coaching e várias outras técnicas que eu fui conhecendo e agregando, né? Então, na verdade, já são anos, isso já são quase três anos de muito estudo, né? E aí, agora, veio uma oportunidade, há um pouco tempo atrás, veio a oportunidade de começar a realmente colocar em prática, né? E tudo que eu estava estudando há anos e, como eu já, durante muitos anos, eu já vim estudando, então, para mim já foi excelente, né? Porque eu já entrei com grande conhecimento na área. E com conhecimento, dá para dizer assim, me corri se eu estiver errado, com a própria experiência que você teve, pessoal. Também. A própria vivência acaba ajudando mais, né? Muito, muito, Valdeir, porque você coloca valor, entendeu? Principalmente, assim, para mim, não é só um trabalho, eu faço com amor, com dedicação, né? E isso, para mim, é tão importante, porque, para mim, é tão legal quando eu vejo alguém conseguindo alcançar o propósito dela, entendeu? dentro de um trabalho que a gente está desenvolvendo e é assim, sem palavras, o sentimento que vem. Como é, na prática, o trabalho de um coaching de desenvolvimento humano, assim, na prática? Na prática. No dia a dia. No dia a dia, tá. Então, assim, cada um trabalha de uma forma meio que peculiar, né? E, às vezes, vai se agregando algumas ferramentas, né? E, mas a base de tudo é o coaching, né? E a minha base de tudo é o coaching, eu só vou trazendo outras ferramentas para agregar ainda mais o meu trabalho. E eu uso de palestras, né? Para poder até demonstrar um pouco do que é o coaching e agregar um pouco de valor, né? A vida das pessoas. Eu montei dois treinamentos, que é o day coaching, que é como se fosse uma mini sessão, um mini processo de coaching, tá? Um treinamento de seis horas. E montei também, e tem os processos individuais, né? Que seria eu, né? Mais um cliente. E a gente trabalha em cima dos objetivos dele, em cima do que ele quer, das mudanças, das metas. Ou, então, o coaching grupo, né? Que aí é o processo de coaching todo, que são dez sessões de coaching, onde a gente tem um grupo de pessoas e a gente vai trabalhando no grupo, os objetivos do grupo. Isso serve, por exemplo, para um treinamento, como você falou em treinamento, essa parte do grupo, por exemplo, para um treinamento de alguma coisa específica em um grupo, em uma empresa, por exemplo, assim? Sim, sim. A empresa pode estar com problema lá de rendimento, assim, tal. Sim. Você não precisa necessariamente estar ciente ou ter conhecimentos suficientes sobre o que a empresa produz, por exemplo. Não. Mas você está ali por um trabalho específico de motivação da equipe. Exatamente. É motivação, é trazer propósito, né? Ver o que aquela pessoa, de repente, ela está desmotivada por um problema pessoal dela. E ela acaba trazendo para dentro da empresa, porque a gente trabalha todos os pilares, né? Dentro do coaching, né? A vida nossa não é só trabalho, não é só o pessoal, é tudo integrado. E a gente trabalha todos os pilares. E aí... Quais são esses pilares? Quais são? É o pilar pessoal, né? Que é o que é importante para você, né? Então, a sua saúde, o seu desenvolvimento pessoal, tá? O profissional, que é profissional, o financeiro, né? Aí a gente trabalha a área de relacionamento, que é família, relacionamento amoroso, seu relacionamento interpessoal. E a gente trabalha uma outra área, né? Que é a área que a gente chama da espiritualidade, da sua conexão, né? E aí, tudo isso, Waldir, tem que ser trabalhado junto. Tem que estar tudo em harmonia, em equilíbrio, para uma pessoa, ela desenvolver cada vez mais o seu melhor. E é isso, inclusive, que eu vou falar na palestra, vou enfocar na palestra do dia 30, que vai ter... Dia 30 tem uma... Vamos entrar já nesse assunto, então. Dia 30 tem uma palestra no Teatro Crocopio Ferreira, dia 30 de julho, que é essa quinta-feira agora, às 19 horas. Essa palestra é presencial? Não, porque ainda não pode, né, Waldir? Então, vai ser online, ao vivo, online. Vai ser transmitida pelo Facebook? Pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Tá, no Instagram e pelo YouTube. E é fácil de achar, lá, é só procurar pelo nome que está aparecendo, colher na lágrima. Isso, é, meu nome não é muito fácil, mas é fácil de achar, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. A palestra é dia 30, que é quinta-feira agora, às 19 horas. Nessa palestra, você vai estar falando tudo isso que você está falando aqui para mim e mais... E, na verdade, eu vou na palestra, tá? O que eu trago na palestra? Eu trago o seu maior poder. Qual que é o maior poder de uma pessoa? A autorresponsabilidade. E parece que não, mas quando assim, quando você vê que a sua vida, entendeu, só depende de você, isso é libertador. Claro. Entendeu? Isso te traz um poder, um empoderamento incrível. Então, eu trago muito a questão de foco, presença, né? Parar de viver no passado, parar de viver no futuro, estar aqui, momento presente, que é esse que é o mais importante. Entendi. E eu trabalho com algumas ferramentas do coaching na palestra. Uma delas é essa questão da roda da vida, que a gente chama, né? Que é trabalhar esses pilares, né? E, do, de final, um empoderamento, né? Que é para a pessoa se empoderar. E o principal, Valger, acho que dentro de tudo isso, é você tirar um momento para você pensar, fazer uma autoavaliação da sua vida. Isso é muito importante, as pessoas não fazem isso, né? E eu digo até por mim mesma, né? E você fazer uma autoavaliação da sua vida, muitas vezes, vai ver, você vai começar a olhar aonde está o seu problema, aonde está a sua dificuldade. E aí você começa a mudar, lógico, quem quer, né? Tem, tem, é, há de convir, assim, que parece um pouco com psicologia, né? Pelo menos parece, né? Então, não parece, por quê? O psicólogo, ele trabalha o passado, você está entendendo? Então, os seus traumas do passado, ele vai trazer desde a sua infância, né? E as coisas que aconteceram com você no passado, e vai tratar para melhorar o seu presente. O coaching, ele é o presente para o futuro, entendeu? A gente não olha, não fica olhando para o passado. Então, a gente trabalha o momento presente, o que você quer agora, sabe? E a gente trabalha um pilar que é muito importante, que é o pilar do ser, fazer e ter. Como é que você tem algo que você queira ter? Por exemplo, você quer muito ter um carro, você quer muito ter um carro, mas antes disso, você não é motorista. Como é que você vai ter um carro, se você não é motorista? Você está entendendo? Então, para você ter algo, primeiro você precisa ser. Se você é algo, se você se sente algo, você tem atitudes e tem ações como algo. E aí você se torna esse algo, dentro da sua musculatura, dentro dessas células, dentro dos seus átomos. E aí, quando você for olhar, na verdade você já tem tudo ali, a sua volta, o que você precisa. Entendeu? Só falta o carro. Mas aí, você concorda comigo, que aí o motorista, ele se sentindo motorista, o que ele vai fazer? Ele vai batalhar para o quê? Com certeza. Para ter. Entendeu? Mas adianta ele ter o carro se ele não é motorista? Claro, claro. Não, só quis fazer uma brincadeira. Poliana, nesse período que você está fazendo assim, nós estamos vivendo essa pandemia, com toda a quarentena, você, logicamente, teve que mudar os seus conceitos, seu estilo também, de trabalho, trabalhando remotamente. Isso. E é fácil, é a mesma coisa. Você chegou a trabalhar presencialmente, eu e você. Eu ainda trabalho, porque tem alguns clientes que ainda preferem presencial. Então, é isso que eu ia perguntar. Como é que dá para fazer o trabalho, dá para o trabalho ser o mesmo? Eu tenho cliente, sabe aonde? No Piauí. Sim. Entendeu? Eu tenho cliente no Piauí, que eu atendo no Piauí. Mas dá para você trabalhar assim, o emocional daquela pessoa que está lá no Piauí, de uma forma remota? Dá, dá, dá. Dá sim. Porque, olha, Valdir, para você ter noção, teve uma vez, eu estava dando uma palestra e eu tive um problema técnico de internet. Eu sei bem o que é isso. Você sabe, né? Acho que todo mundo sabe. E aí eu tive um problema técnico. Você sabe o que aconteceu? Eu pedi, a gente estava na plataforma, Zoom, eu pedi para todo mundo desligar a câmera e eu também. E a palestra inteira foi só na voz. E deu super certo. Tirou a imagem e ficou só o som. Tirou a imagem e ficou só o som. Porque, na verdade, a gente que se limita. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo tirar a imagem, vamos ficar só no áudio. Valdir deu super certo. Não teve nenhum caso de suicídio, nada. Não, e foi incrível. As pessoas amaram e adoraram da mesma forma. Você consegue trabalhar o emocional, porque tudo que você faz, na verdade, é muito da questão da percepção. E você trabalha dentro do coaching, né? Tanto o lado sinestésico, quanto o visual, quanto o auditivo. E isso daí você traz a memória, trazendo um sentimento da pessoa. Entendi. Né? Através da tua sala. Você falou que há até uma diferenciação importante da psicologia, que é o coaching, você está trabalhando uma linha de raciocínio de cá, do presente, para o futuro, né? Isso. Agora, não tem como você conhecer o presente de uma pessoa, né? Se a pessoa não te abrir, não se abrir totalmente com você, né? Aí a relação tem que ser de confiança 200%. Tem que ser. Porque senão a gente não consegue trabalhar, né? E isso é muito importante. Tem que ter essa relação. A pessoa tem que estar se sentindo segura, né? Num ambiente seguro. Ela tem que saber que ela pode confiar em mim, assim como eu também tenho que saber que eu posso confiar nela. Entendeu? É uma relação de multordade, entendeu? De um confiar no outro. Nesse período lá, presencial, ou agora mesmo, com esse trabalho remoto, tem algum... Você já se deparou, assim, com algum caso... Não sei se algum caso parecido com a sua própria situação pessoal, ou alguma coisa interessante, assim, Se você puder citar mesmo, logicamente preservando o nome da pessoa, o nome das pessoas, mas alguma situação, assim, interessante, assim, que você diga, assim, Nossa, que missão cumprida, missão dada, missão cumprida, assim. Posso. É, por exemplo, eu tenho um cliente, né? Um coach, que a gente chama o cliente de coach, né? Que ele, na verdade, estava com falta de... Ela foi mandada embora, né? Da empresa, devido a uma nova organização que a empresa passou, e ela e uma leva foram mandadas embora, e ela estava sem saber o que ela ia fazer. E aí eu usei, né, as técnicas do coaching, juntamente, aí é muito legal, porque eu usei também as técnicas da constelação familiar, né? E aí a gente conseguiu trazer, de dentro dela, qual era a essência dela, o que a essência dela queria trabalhar, entendeu? E isso foi de uma importância para ela, e hoje ela está, assim, imersa nos estudos para se tornar, né, essa profissional que ela quer ser. E, Valdir, assim, você sente no rosto da pessoa a transformação, aí a pessoa te manda foto e manda curso que ela está fazendo, né? E olha, olha o que eu estou buscando, e você sente diferença na sala da pessoa, e ela fala como o relacionamento dela, com ela mesma e até com outras pessoas, né? Melhorou muito por essa autodescoberta, por esse trabalho de autodescoberta. É fantástico, Valdir. Muitas vezes a pessoa perdeu o emprego, vamos usar esse exemplo, né? A pessoa ficou com aquela ideia fixa de recuperar o emprego, ou um emprego parecido com aquele que ela tinha. Nem era o que ela gostaria, porque ela gostava de fazer, só que ela é a fixação de, sabe do quê? Da zona de conforto. Da zona de conforto, sim. Então, você sair e usar a criatividade é algo que não é explorado no ser humano, né? A gente, na verdade, a gente é castrado desde criança, né? Pelos pais, por escola. Exatamente. E aí a gente... Por padrões, né? Por padrões. E a verdade, Valdir, é o seguinte, a gente nasce uma obra de arte. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai colocando pedra em volta da gente, a gente vai se transformando em outra coisa. É o contrário da pedra que vai se lapidando e... Entendeu? E aí que vai virando a obra de arte. Exatamente. As minhas pedras estão mais ou menos aqui na barriga. Então, o que acontece? A pessoa quer ficar naquela zona de conforto. E às vezes ela nem gostava, ela reclamava todo dia do trabalho. Exatamente. Mas ela quer continuar fazendo igual. E foi uma das coisas que eu percebi muito quando eu trabalhava como biomédica. Entendi. A quantidade de gente que reclamava, entendeu? Por trabalhar ali, por estar fazendo aquele trabalho. Não gostava de trabalhar como biomédica e, no entanto, não largava. Anos e não largava. Eu falava, eu não quero ser assim. Poliana, também teve algum caso assim, não que, logicamente, não vai citar o nome assim, mas algum caso assim que você olhou assim, aí você falou, hum, isso aqui é caso perdido assim. Não, Valdir. Dessa forma, não, mas assim, já teve casos e isso não é legal quando acontece, porque eu fico chateada, entendeu? Mas já teve casos de eu falar para a pessoa, olha, eu acho que seu momento não é para o coaching. Entendi. Entendeu? Eu acho que você não está com foco, você não está com determinação, você não está com vontade e eu acho que seu momento não é o coaching. Inclusive, Valdir, uma coisa que pode acontecer e isso, o profissional, ele tem que ser muito, muito profissional mesmo. Às vezes, aquele cliente que está ali, ele não é para o coaching, ele é para a terapia. Entendi. Ele é para a psicologia e você tem que falar para ele, olha, eu acho que não é seu momento do coaching, eu acho que hoje o seu momento é trabalhar dentro da psicologia. Não ficar tomando dinheiro da pessoa, entendeu, Valdir? Nem o tempo. Porque isso não é legal para o profissional, isso não é legal nem para a classe profissional, não é legal muito menos para o cliente. Quer dizer, o trabalho do coaching é um trabalho lindo quando bem desenvolvido, sabe? Então, é o profissional realmente ser profissional e querer ali dar o melhor pelo cliente dele. E se aquele cliente não é perfil de coaching, ele precisa de uma terapia, ele precisa informar isso para o cliente. um tratamento, se o termo correto for esse, para utilizar com o coaching? Um processo, tá? O processo, ele é longo? Ele é periódico, semanalmente? Como é que funciona? Então, isso depende muito, tá, Valdir? Mas um normal, tá, de um processo de coaching, são 10 sessões. Eu gosto de trabalhar semanalmente, no mesmo dia, no mesmo horário, porque você tem um melhor acompanhamento do desenvolvimento daquela pessoa. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Mas alguns casos pode ser que, às vezes, a pessoa se desenvolva tão bem e vá tão além do seu esperado que 5 sessões de coaching, pronto, a pessoa já está voando, entendeu? Dá para dar alta. Já! Poliana, na palestra, no dia a dia, assim, no seu trabalho agora remoto, né, ou até presencialmente, você utiliza algum mecanismo, algum outro acessório tecnológico, seja lá o que for, ou é só conversa mesmo? É, não, é só conversa mesmo, tá? Algumas vezes eu preciso, tem algumas técnicas, né, por exemplo, vai, eu trabalho com uma parte da constelação, tá, familiar. Então, eu uso, geralmente, bonecos, ou então eu gosto de usar massinha. Nós somos de modelar, entendeu? Para fazer a constelação. E agora eu estou com um projeto novo, mas é um projeto ainda, que eu ainda estou trabalhando nele, que é um projeto para a família. Então, assim, imagina você, Waldir, você criança, imagina se você, desde criança, você fosse trabalhado e ensinado, dentro da inteligência emocional, a trabalhar seu emocional, e seus pais também. Quem seria o Waldir adulto? Será que o Waldir adulto teria tomado algumas decisões que ele tomou, entendeu? E é um projeto que eu estou desenvolvendo, para trabalhar a criança, juntamente com a família, dentro do coaching, a parte da inteligência emocional, de uma forma lúdica. Mas esse é um projeto ainda, que ele ainda vai ter que passar por um teste, entendeu? Eu não vi com ninguém, é algo que eu estou desenvolvendo. É uma coisa até, faz parte até de planejamento entre as famílias, né, assim, de se ajudar, né? Exato, Waldir, exato. Já houve tempo em que o filho nascia, o pai é médico, quando está na barriga ainda, vai ser médico, né? E não tinha muito o que discutir, né? Vai ser advogado, vai seguir a profissão dos pais, né? Exato. Na verdade, a gente vive em outros tempos, né? Muito legal. Exato. Então, só reforçar, né, Poliana, no Teatro Tocopo Ferreira, a palestra é longa? A palestra tem uma duração de uma hora, uma hora e dez. Uma hora e dez. É dia trinta, dia sete, que é a próxima quinta-feira agora, às dezenove horas. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no... YouTube. No YouTube. Poliana Lamota, tudo junto ali. Poliana com Y e dois Ns, como está aparecendo na tela, e Mota com dois T's. É fácil de achar lá, qualquer coisa, procura lá, Poliana Lamota, lá, palestrante, coach, lá, que vai acabar aparecendo. Muito legal. E uma hora e pouco, em uma hora e pouco, você quer dar um recado, assim, de uma maneira coletiva. É possível isso? É muito possível. É muito possível, porque a ferramenta, as ferramentas que eu uso ali, são de impacto mesmo, e são as ferramentas do coaching. Mas são ferramentas verbais, repetindo aquela pergunta que eu fiz. Então, o que eu vou pedir para vocês é, tragam papel e caneta, porque vai ter exercício, entendeu? Mas é totalmente, não precisa imprimir nada, nem nada disso. Não, eu vou na voz e a pessoa só vai escrevendo o que ela precisa escrever. Vai precisar fazer conta, não? Não. Estamos livres da matemática, nessa vez. Não, na verdade, nem tanto. A gente vai usar número, mas não conta. Número, assim, alguém vai ter que lembrar a idade, alguma coisa? Ah, aí é para a pessoa, né? Depende do coaching, pode ser que ele se esconda através da idade, né? Porque tem muita gente que se esconde, ah, eu já estou muito velho, ah, eu não mudo mais. Aí é se esconder através da própria idade, né? Essa palestra, ela é, logicamente, totalmente gratuita, né? E com apoio aí de várias empresas aí que abraçaram a tua ideia. Isso, é. Legal, bacana, muito bacana. Então, é só sintonizar o celular ou o computador aí no dia 30, às 19 horas. Não dá para comparecer lá ao teatro. A Poliana vai estar lá no teatro só fazendo a transmissão. Isso. Mas, querendo mais detalhes aí, é só procurar a Poliana nas redes sociais. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Eu que agradeço. Eu deixo um espaço para você fazer uma última divulgação ainda. Dá até um tempinho. Que bom. Então, olha só, gente. No dia 30 do sete, então, eu quero convidar vocês a fazerem parte dessa palestra. E pode agregar muito, muito na vida de vocês. Parar para fazer uma análise de autoconhecimento da sua própria vida. E essa palestra vai te trazer empoderamento pessoal. No dia da palestra, também vou falar um pouquinho sobre o treinamento que eu montei, né? Que vai ser dia 15 de agosto. E eu te garanto que se você estiver na palestra aberto, tá? E com real vontade de simplesmente deixar acontecer. De deixar a sua vida acontecer. Eu te garanto que pode te trazer muito, muito benefício. E muito empoderamento pessoal. Porque é o que a gente precisa, né? Sem empoderamento, nada se resolve. Tá certo. Obrigado pela entrevista, Poliana. Parabéns. E boa sorte na palestra e na continuidade do seu trabalho também. Obrigada, graças a Deus, gente. Obrigada. Obrigada a você também pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho